Música Nesta quarta-feira, o Sistema de Comunicação Encontro das Águas se reuniu pela segunda vez com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, para alinhar uma parceria entre os órgãos. A reunião deu seguimento aos assuntos iniciados entre o presidente do Sistema Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, e o Superintendente da SUFRAMA, General Algacir Pouzin. A tratativa foi no sentido da divulgação dos avanços bioeconômicos desenvolvidos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Para o Coordenador de Comunicação Social e Eventos da SUFRAMA, Fabiano Afonso, levar essas ações ao conhecimento do público também faz parte da missão do órgão. É o segundo momento desse passo importantíssimo da divulgação e de mostrar o serviço que a SUFRAMA realiza para a Amazônia. Entre as vertentes que irão ser exploradas na divulgação está o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, como explica o Coordenador de Comércio Exterior da SUFRAMA, José Ramalho. Abrange uma área de cerca de 12 mil metros quadrados, com 26 laboratórios, possui atualmente seu corpo mais de 10 pesquisadores e doutores, voltados justamente para o incremento da biotecnologia em nossa região. De acordo com o gestor do CBA, Fabiano Calderaro, os avanços bioeconômicos precisam unir os setores primário e secundário. Às vezes a gente pensa na bioeconomia muito voltada para o setor primário, para a base da cadeia produtiva, mas nós temos que atrair para cá indústrias, setores econômicos que vão manufaturar os insumos da nossa biodiversidade. Junto com o sistema Encontro das Águas, que além da TV e rádio, tem alcance mundial através das mídias digitais, a divulgação também será difundida para outros estados do país por meio da TV Brasil. O presidente Oswaldo Lopes afirma que essa é uma oportunidade importante para fazer com que a população que não conhece a Zona Franca deixe de ter ideias erradas a respeito dela. Vai de uma certa forma levar o conhecimento para aquelas posições até equivocadas que às vezes são colocadas na cabeça do cidadão lá de São Paulo, a mídia que não veio, não estudou, não sabe a importância do modelo Zona Franca, do modelo totalmente exitoso e que não traz prejuízo a ninguém. Muito pelo contrário, nós aqui também pagamos os impostos e contribuímos para a arrecadação federal. Lucas Vinícius para o sistema de comunicação Encontro das Águas.